Bom pessoal, esse é um vídeo dia dos pais atrasados Com o meu pai tentando patinar pela primeira vez Opa, opa Hoje a família inteira tá patinando, a minha mãe também tá Só que a minha mãe já sabia antes Meu pai aqui tá tentando pela primeira vez Tchau 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 Tchau